Muito boa tarde, ao vivasso, quatro e meia da tarde aqui pela sua Jovem Pan, no ar mais um não pira, respira diretamente aqui da sua Jovem Pan. E hoje eu tenho o prazer de convidar o Rafael Ramos, ele que é portador de um tumor cerebral chamado glioblastoma. E a gente vai falar como ele tem lidado com essa situação através da musicoterapia. E o Rafa, ele é um instrumentista de mão cheia. Rafa, boa tarde, seja bem-vindo aqui na Jovem Pan, viu? Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos que estão escutando aqui a Jovem Pan Fortaleza. Rafa, eu queria te perguntar o seguinte, como que a música tem te ajudado, tem colaborado para você enfrentar esses... São 20 meses já a partir do diagnóstico do glioblastoma, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência. Perfeito. Então, desde abril de 2022, né, que eu iniciei essa luta do tumor cerebral. E o meu principal medo, quando eu cheguei em casa após a cirurgia, é... Será que eu ainda consigo tocar violão? Porque eu tocava já violão, né? E fiquei nesse desespero que, quando eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar o violão e abrir o sorriso e dizer... Eu consigo! Rafa, e quando você teve esse diagnóstico, a gente sabe que o glioblastoma é um tumor cerebral muito sério, muito grave, é um estágio 4, né? Você que sempre foi uma pessoa sadia, atuava como dentista, que você precisou se afastar um pouquinho do consultório para se tratar, né? Uma pessoa ativa, com saúde. Como foi para você receber esse diagnóstico? Perfeito. Inclusive, gosto sempre de falar que, às vezes, o nome glioblastoma não causa no público em geral, no público... Principalmente no público negro, que não é da área. Inclusive, eu quero deixar aqui os parabéns. Hoje é o dia do médico, né? Então, para todos os médicos aí que estão ouvindo a gente, parabéns pelo dia do médico. Mas, é... Então, primeiro de tudo, o glioblastoma é um câncer cerebral. Então, a gente associa duas coisas que são, assim, causam um verdadeiro temor das pessoas. Câncer e tumor no cérebro. Então, são duas coisas péssimas, nem uma só, e isso é o glioblastoma. Então, eu entrei naquele processo que a gente chama... A gente não, né? Os psiquiatras chamam de luto antecipatório. Onde a gente entra num processo de possível perca da vida. E aí, então, vem depressão, vem negação. Quando a gente começa a dizer que, ah, eu não tenho nada, eu estou bom. E até chegar no processo de aceitação, com a ajuda da minha psicóloga, também, aceitosa, um brejo grande. E aí, sim, nesse processo, a música me ajudou, assim, imensamente. Porque, inclusive, eu fui estudar um pouco, né? Nem só. Porque, quando a gente toca um instrumento, principalmente como violão, eu vou estar usando a mão direita e a mão esquerda de forma individual. É como se fossem duas partes individuais, cada uma fazendo uma coisa diferente. E eu vou precisar de atenção plena nas duas mãos. Então, isso vai fazer com que eu trabalhe todo o meu cérebro, os dois hemisférios, de uma forma muito positiva. Além disso, também vai trazer o que? Vai ativar o sistema límbico do cérebro, que é o responsável pelas emoções. E isso vai fazer com que a gente tenha o que? O maior controle, o sistema límbico bem trabalhado. A gente vai ter o maior controle das nossas emoções. Para quem tem esquecimento, demência e Alzheimer, a musicoterapia, comprovadamente, ela traz benefícios exatamente para, ao despertar o sistema límbico, ao trabalhar o sistema límbico do cérebro, a gente consegue despertar memórias que estavam perdidas. Então, assim, a musicoterapia tem me trazido benefícios imensos, desde diminuir o quadro de depressão, melhorar ou diminuir o estresse. E aí a gente entra em outro ponto que eu acho importantíssimo, no sentido científico, porque como cirurgião dentista, eu não consigo deixar de olhar pelo lado científico. Então, quando a gente melhora o estresse, a gente diminui o estresse, a gente diminui a produção de um hormônio chamado o cortisol. E o cortisol em altas doses do nosso corpo, que é consequência do estresse, já que o cortisol é o hormônio do estresse, esse cortisol em altas doses, ele traz diversos efeitos deletérios do nosso corpo, tais quais diminui o nosso sistema de defesa do corpo, ele vai atuar de forma deficiente. Então, melhorando o nível de cortisol, diminuindo a ansiedade, a gente tem tantas coisas boas para fazer com a música, que isso deveria ser prescrito, talvez, nos consultórios médicos. E é muito interessante o seu depoimento, Rafa, porque, inclusive, muitos neurocirurgiões, os mais renomados, eles, quando vão operar pacientes com tumores cerebrais, ou se o paciente é músico, já aconteceu um neuro em São Paulo, inclusive, dele fazer uma cirurgia com um paciente acordado, justamente para poder manter aquela área cerebral daquele paciente, onde ele tem a questão da música registrada. E a mesma coisa aconteceu com o professor de matemática também, que ele fazia cálculos durante a cirurgia para o neurocirurgião justamente ver naquela área do cérebro para não lesionar. Então, realmente, a importância do sistema nervoso central em relação a esses conhecimentos, como números, como notas musicais, como a própria música, isso é muito interessante. Então, não só para terapia, não só para poder reduzir o estresse, como você falou, porque o cortisol inflama todo o corpo, e para quem é portador de câncer, né? A gente sabe que o portador de câncer, ele precisa estar saudável para poder fazer o tratamento de forma adequada. E nesse caso, que eu te acompanho nas redes sociais, você faz também com que a tua saúde mental esteja em dia, né, Rafa? Então, não é só o teu corpo físico, mas o mental também, você gosta de deixar ele bacana para poder você enfrentar com mais tranquilidade também o seu tratamento, é isso? Isso, é aquele ditado que diz, né, mente sana incorpore sano, né? Mente sana corpore sano, né? E eu estava lendo, Patrícia, um estudo canadense, onde ele associa exatamente a musicoterapia nos pacientes que fazem tratamento de câncer, especificamente no grupo que eu faço parte, e que mostra, nesse estudo, um estudo de coorte bem grande, bem longo, que praticamente no país inteiro, no Canadá inteiro, que chegou à conclusão que os pacientes que realizam musicoterapia durante o tratamento de câncer, eles têm bem menos intercorrências do que aqueles que não fazem. Então, como eu agora vou levantar essa bandeira e dizer, musicoterapia tem que ser trabalhado e prescrito nas clínicas e nos hospitais. Eu até me deixo aqui, é o meu contato aberto, para quem quiser me convidar, tipo, sei lá, um crio ou um hospital, para a gente ir lá fazer um momento com os pacientes de câncer, tocar um violão, vai ser assim, para ser imenso, para participar disso. Rafa, eu sempre trago aqui esse assunto sobre saúde mental, o programa é sobre saúde mental, mas eu sempre toco nesse assunto do câncer cerebral, né, porque eu já falei aqui várias vezes, o meu pai foi, ele tratou um glioblastoma, ele faleceu, já tem dois anos, e de lá para cá, eu tenho levantado muito essa bandeira para a gente poder falar sobre o assunto, porque para mim, quando eu descobri que ele estava com câncer cerebral, assim, foi um susto, né, e desde então eu te conheci, porque a gente faz parte aí do mesmo grupo de apoio, e o que me chamou a atenção em você foi justamente essa tua maneira de encarar o câncer, né, uma maneira positiva, uma maneira saudável, que eu diria, o saudável que eu quero dizer é que você não se deprimiu, não deixou a tristeza te abater, porque você sabia que você precisava estar bem mentalmente para poder fazer os protocolos, né, de quimioterapia, de radioterapia, o teu corpo precisava estar saudável em relação a isso, né, então, isso me chamou muito a atenção, como que é manter esse bom astral diariamente, sabendo que você é um paciente oncológico, que tem os altos e baixos, né, e quando bate a tristeza, quando bate, porque mesmo, assim, as pessoas que não possuem, não tratam o câncer, não é todo dia que a gente está de bom astral, de bom humor, né, então tem dias que a gente acorda também com a pá virada, como diz o outro, né, mas nesse caso, como que você tenta manter saudavelmente esse teu lado astral, esse bom astral, para poder você dar continuidade ao seu tratamento? Que pergunta maravilhosa, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso, porque realmente, assim, fácil não é, principalmente no início, mas, óbvio, a participação, eu acho imprescindível, a participação de uma equipe de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, né, no acompanhamento do paciente que está fazendo o tratamento para câncer, mas uma das bandeiras que eu levantei, digamos assim, é que a dor que a gente sente é inevitável, mas o sofrimento, o sofrimento, ele é opcional, e eu optei por não sofrer, eu optei por enfrentar a dor de frente e não sofrer, e a partir daí foi quando eu conheci a filosofia estoica, ou o estoicismo, onde a gente tem um dos grandes filósofos estoicos, Sêneca, e Sêneca fala exatamente num livro dele, nas cartas de Sêneca, sobre a postura de um sábio diante da morte, e ele fala exatamente dessa questão da aceitação, de como a gente pode aceitar bem as adversidades da vida e continuar vivendo, e uma delas, Patrícia, e para aí eu divido com todo mundo, é que o que gera mais ansiedade em todo o mundo é a gente viver no amanhã, é a gente viver com a cabeça no amanhã, e a gente sabe que o amanhã ele não existe, e a gente sai da única realidade que existe, onde a única realidade existente é o agora, é o hoje, e quando a gente sai do amanhã e começa a viver o hoje, prestando atenção e tendo, recebendo com alegria tudo que a vida te dá nesse hoje, diminui bastante a ansiedade e diminui bastante a forma negativa de encarar o mundo, porque da mesma forma como o pessoal, há muitas pessoas que dizem, aneocleoplastoma é um câncer cerebral incurável, aí eu digo, bom, tudo bem, então mais um motivo para que eu viva bem todo dia que eu estiver bem. É emocionante te ouvir falar assim, viu, Rafa, porque esse seu depoimento estimula não só quem está vivendo um momento de tratamento oncológico, mas estimula também a gente realmente isso que você falou, não pensar no amanhã, porque a ansiedade ela é nada mais nada menos do que o excesso de preocupação no que vai acontecer amanhã, então é o excesso de preocupação futura, então é incrível isso que você falou, porque estimula realmente a gente viver o hoje, o que está acontecendo no aqui e agora, então é saber que você está passando por esse processo, que se Deus quiser vai dar tudo certo, mas que você decidiu passar por esse processo de forma de estar com a tua cabeça legal e otimista e vamos pra frente, já que tem que tratar, vamos tratar e é isso aí, então isso é muito legal, eu queria te agradecer demais o teu depoimento, porque estimula não só os pacientes oncológicos, mas estimula a gente também que às vezes acorda e está de mau humor, reclamando à toa da vida e na verdade a gente está aqui saudável, está bem, está com saúde, então a gente é uma reflexão que fica aqui agora e eu queria te agradecer por isso. De nada, eu que agradeço o espaço aqui que você me deu para falar, falar em nome de tantos que estão passando nesse momento, por essa mesma batalha que eu, então eu que te agradeço poder dar voz a tantos como nós que estamos nessa luta. Rafa, obrigada, a gente fica por aqui mais uma outra oportunidade, eu quero te ouvir aqui de novo no Não Pira e Respira, viu, que é o nosso programa sobre saúde mental semanal e a gente traz várias pautas aqui para poder debater aqui na nossa roda de bate-papo, muito obrigada, viu. Um abraço a todos que estão aí ouvindo, gente. Um beijo, Rafa, tchau. O Não Pira e Respira fica por aqui e fica a dica, né, a gente fala que toda semana vai dar tudo certo, é só respirar, relaxar e não pirar. A gente se vê na quarta-feira que vem e na volta tem mais aqui Jovem Pan News e a gente volta na semana que vem quarta-feira, um beijo, tchau.